determina o domínio de f de x igual à raiz quadrada de 2x menos 8. O domínio de uma função é o conjunto de todos os possíveis valores de entrada da função, de todos os valores para os quais a função fica bem definida. E ao olharmos para a forma como esta função está dada, aqui, como a raiz quadrada de 2x menos 8, concluímos que só ficará bem definida quando tivermos a raiz quadrada de um número não negativo. Assim, 2x menos 8 só estará bem definida quando 2x menos 8 for maior ou igual a zero. Pode ser zero. Nesse caso, calculamos a raiz quadrada de zero, que é zero, e pode ser positivo. Mas, se isto fosse negativo, esta função com raiz quadrada, que assumimos ser para números reais, não ficaria definida. Então, esta função só está definida se 2x menos 8 for maior ou igual a zero. Se 2x menos 8 tem de ser maior ou igual a zero, podemos, então, resolver esta inequação para vermos qual tem de ser o valor de x. Se adicionarmos 8 a ambos os lados, da inequação dá. Vou adicionar 8 a ambos os lados. Estes 8 se cancelam se ficamos com 2x maior ou igual a 8. Zero mais 8 é 8. Dividimos ambos os lados por 2. Uma vez que 2 é positivo, não temos de inverter o sinal da inequação. Dividimos ambos os lados por 2 e dá x tem de ser maior ou igual a 4. O domínio aqui é o conjunto de números reais que são maiores ou iguais a 4. x tem de ser maior ou igual a 4. Ou também podemos dizer que esta função está definida para x maior ou igual a 4. E já está. Dividimos ambos os lados.